Música Após um roubo consumado aqui na Avenida Magalhães Pinto, onde a vítima reconheceu o cidadão que, na hora conduzida aqui, já é miliante, já é conhecido no meio policial. Esse cidadão, conseguimos abordar ele, em poder dele foi encontrado um abuso de maconha e nas proximidades da residência dele foi encontrado material, hora apreendido. Que é várias cápsulas utilizadas pelo cidadão infrator na prática dele de tráfico de drogas e algumas bolsas de maconha. Você participou nesse roubo? Não, estava dormindo. Eles chegaram em casa, fizeram abordagem e, em princípio, um negócio de roubo, né? Sim. Um negócio de roubo. Aí depois vieram que essa droga aí, acharam essa droga aí, na averiguação lá da minha casa lá. Aí eles falaram que acharam atrás da minha casa lá essa droga aí e eu não sei de quem que é, não. Você não estava nem uma porção de maconha, né? Eu só estava com uma dólar de maconha para o meu consumo, dentro da gaveta da minha casa, assim, o resto da... O quarto? É, dentro da gaveta do meu quarto. O resto da droga, eles acharam lá. Não tem imaginação de quem que é, não. Porque lá é rua, né? Passa um monte de gente, entra um monte de gente. Então como que a gente vai saber de quem que é? Sobre esse assalto, você estava em casa no momento do assalto? Dormindo, dormindo. Como que a gente rouba dormindo? Não tem como, não. Por que essa mulher, então, ou essa vítima apontou que você seria envolvida no roubo? É, conhecido, marcação, conhecido pelos homens. Ele está falando que não é dele, entretanto, mas o material foi encontrado atrás da residência dele. A residência que é local que, aparentemente, até ele, só ele tem acesso. Ele é um cidadão bastante conhecido, já tem várias ocorrências que citam ele como participante de autor de roubo. E, além disso, a gente já tem a informação que ele realiza a prática do tráfico de droga no bairro Santa Cruz.